A gente teve uma reunião pra decidir o nome do programa, aí ficou Petecas. Ah, nome bom! Ah, se fosse Petricas, em homenagem ao Petricas. Petrecas. Porque não podia ser Flow delas, porque eles não queriam que ficasse associado ao Flow, porque ia ter muita comparação, mais do que já teria normalmente. Ia ter muita comparação. Então, ficou Petecas, e a gente acabou de se conhecer, não tinha muita intimidade com os caras também. Se fosse Petecas seca, combinaria muito. Exato, mas pra explicar toda vez esse nome aí... É, é o maior treto toda vez. Daí eles, assim, vocês gostaram do nome Petecas? Aí a gente... Não quer falar não, né? Porque eles desistem. Bacana, né? Aí o Igor só grita assim, é uma merda! Não foi mais Petecas. Aí o Monarco falou assim, a gente precisa de um nome que dê a sensação de ritmo, tipo Flow. É fluidez, tá ligado? A gente precisa de um nome que dê um nome de ritmo. Molejo. Todo mundo... Nossa! Mano, molejo? Molejo, caralho. Andrézão! Eu sou Yasmin Assine, tô aqui com a Cris Paiva e esse é o Molejo Podcast. Nada a ver! A gente pediu ajuda pro Danilo. Pro Danilo Gentili. E ele deu o nome Vral. A gente achou esse nome bom, porque tem impacto. É, Vral. Começando mais um Vral. Só que o pessoal do Flow não queria nada associado com Gíria. Já tem muito associado aí com Gíria. Não vamos associar também. E aí... É a ramágua, né? Pode pá! Você viu a ramágua? Pode pá! Vral! Essa treta aí realmente nunca resolve, né? Eu já tentei fazer de tudo, mas eu vou parar de me meter na briga dos outros, porque é a única vez que eu... Você fica tentando resolver as coisas? E aí sobra pra mim. É isso. Eu peguei o Petri aqui com a outra senhora Bruna Luiz. E aí eles fizeram as pazes. Eles fizeram? Ah, no danço da camiseta. Iam fazer podcast junto e tudo. Aí, enfim, aí depois eu saio como vilão da história. Eu não vou mais ajudar ninguém. Se eles quiserem continuar entretados, que continuem entretados. Eu não me envolvo na briga de ninguém. Pois não. Perfeito. Não, tá bom. Mas ele tá sempre semeando a discórdia, né? Que engraçado, Lopes. Né? Que é muito melhor do que entrar na briga. Muito melhor. Por isso que você tem uma série chamada Processo. É isso. Mais ou menos por isso. É nada. Então aí a Cris e o Danilo deu um bom nome, né? Mas aí a gente tava... Mano, não tem nome. A estreia é amanhã, tá ligado? E não tem nome. E aí a Cris pensou em Vênus. Pensou em Vênus porque seria um nome mais neutro. Não estaria ligado intensamente ao universo feminino. Que a gente não queria nada de papo calcinha. Nada de... De coisas de menininhas, assim. Porque a gente queria abranger todos os públicos. Mas ao mesmo tempo tem um conceito, né? Exato. Vênus, né? Os homens são de Marte. Mulheres são de Vênus. Aí tem também a deusa, Vênus. A deusa do amor e tudo mais. Então a gente ficou Vênus. E todo mundo aceitou Vênus. E a cor laranja, né? Não é nem rosa, nem azul, nem roxa. É laranja, é uma cor forte. E ficou Vênus. A gente não tinha logo. Foi no dia da estreia do Vênus que a gente conseguiu a logo. Que o Welder, o Welder dos melhores do mundo... Ah, ele que desenhou. Ele que desenhou a nossa logo. Que legal. De última hora, assim, o cara mandou muito. Eu tinha buscado umas referências. E aí a gente mandou pra ele. E ele fez com essa referência. Ficou perfeito. E aí a gente estreou o primeiro episódio com o Igor e o Monarque. Só que o que a gente achou? A gente começou no flow, né? Esse episódio começou no flow. Então deu um boom do caramba. A gente achou que eles iam apresentar a gente. Tipo, ó, conheçam as nossas novas hosts. Eles no dia, na hora. Não, vocês que vão apresentar. E a gente não tinha preparado. A gente tava... Como que fazem uma introdução? Sim. A gente ficou muito... E o ao vivo, né? A gente ficou muito rendida, assim. Só que deu certo. Deu certo e começou no flow. Depois a gente cortou o episódio e falou, ó, agora só vai rolar no Vênus, hein? Lá no canal do Vênus. Então foi muita gente pra esse primeiro episódio. A gente já começou com 300k de visualização. E inscrito. Foi uma... Ah, inscrito. Uma doideira. É, foi doideira, assim. A gente chegou, acho que primeira semana, os primeiros 100 mil, eu acho. Olha que foda. Caralho, muito forte, né? Muito forte começou. E feminino só tinha esse, né? Nesse molde de videocast só tinha o Vênus. Foi o primeiro. Então a gente começou bem pra caramba. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.